Um ótima noite para você que nos Ouro no lote especial desta quinta-feira, dia vinte e nove. A gente hoje vai falar de uma das coisas mais procuradas, de um dos bens mais procurados quando o assunto é o leilão da Sodré Santoro. Hoje a gente vai falar de imóveis, mas não é de qualquer imóvel, não são de qualquer imóveis que a gente vai falar aqui não. A gente vai falar dos imóveis do Banco Santander. Teremos um leilão aí muito especial, teremos não, nós temos um leilão que já está disponível aí com data prevista de fechamento no dia três do sete, ou seja, próxima segunda-feira às onze da manhã. E você já pode mandar seu lance, já pode mandar sua oferta. Afinal de contas, são cinquenta e sete oportunidades para você adquirir o seu imóvel para morar ou para investir. E você sabe, né? Para falar de imóveis, a gente precisa de alguém que entenda de imóveis. E hoje o olho no lote traz aqui a Fabi. Fabi, que é a funcionária aí do setor de imóveis, né? E veio trazer para a gente algumas oportunidades para você que está aí do outro lado, né? Que está afim de comprar um imóvel, está afim de fazer um bom negócio. Fabi, uma ótima noite para você, seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. Quero que você fale um pouco aí, principalmente, de como as pessoas têm que participar, devem participar, o que é preciso para participar de um leilão de imóveis aqui no site da Sobre Santoro. Vamos lá. Primeiro, boa noite. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Para participar do leilão, primeira coisa, se habilitar. Entra no nosso site, faça seu cadastro. Caso tenha algum problema na habilitação, entre em contato com a gente pelo contato do SAC, que o pessoal vai te atender, vai estar nas suas dúvidas. Depois de habilitado, você escolhe seu lote, dá seu lance e boa sorte. Ótimo. E assim, quanto à burocracia da habilitação, o que é preciso para a pessoa se inscrever no site, para a pessoa ter aí o seu cadastro aprovado? Qual é o telefone para contato? O que é, basicamente, o leilão de imóveis? Então, você vai entrar no www.soadressantoro.com.br, vai se habilitar, você vai precisar fazer uma foto, que é um Face ID, que falam. Você vai precisar mandar um documento de, ou CNH, ou RG, enfim, um documento de identificação e um comprovante de residência. Feito isso, aparece uma mensagenzinha lá de validação, se tiver algum problema com a foto, com algum documento, ele informa. Ou, se der algum erro, aí orienta a entrar em contato no telefone 11-2464-6460 e fala com a gente, ou do SAC, ou do setor de imóveis, para auxiliá-lo nessa habilitação. Fabi, legal, Fabi. Ó, então a gente vai falar desses imóveis, né? E a gente quer começar aqui. Vamos subir, vamos para o Nordeste, né? Bora, que está muito frio aqui, lá está quentinho. Está frio, né? São Paulo realmente, realmente está com temperaturas aí baixíssimas, mas a gente vai subir agora, vamos embora para o Nordeste. Lugar quente e aconchegante para você que quer comprar esse imóvel na cidade de Pombos, é isso? É, lá em Pernambuco, é uma casa de 69 metros quadrados, o lance inicial de 49.146. Aqui em São Paulo a gente não acha casa desse tamanho por esse valor. Está com acesso fácil a rodovia 232. É uma casa que você pode financiar pelo Banco Santander ou dar o seu lance à vista. É só entrar em contato para verificar as condições do financiamento. Espera, deixa eu só entender. Então, assim, esses imóveis que irão a leilão podem ser financiados, é isso? Podem ser financiados, tanto pelo Banco Santander ou por outras instituições, se forem imóveis desocupados. Desocupados. Ocupados hoje somente com o Banco Santander. Vale lembrar, então, como tudo que é vendido no leilão é vendido no estado em que se encontra, respeitando as regras gerais e também específicas para cada lote. Então, é importante ressaltar que a pessoa que tiver o interesse lê as condições de venda para saber como o bem está e, principalmente, quais são as formas de pagamento e documental também de cada imóvel. A gente está no imóvel localizado lá na Rua C, número 26, Capitão Manuel G.D. Assunção, Pombos, Pernambuco. E o lance inicial é de R$ 49 mil, é isso? R$ 49 mil. Impressionante. E, assim, lembrando que trata-se de um leilão condicional. Então, depende da aprovação do Santander, mesmo que financiado ou à vista, o banco precisa dar o de acordo nessa venda previamente. Então, é o leilão condicional. Ah, entendi. Então, assim, as condicionais, então, passarão pelo crivo do banco. Todos os lances ofertados passarão pelo crivo do banco, pela análise, aprovação ou não da venda dessas residências desses imóveis. Dessas residências desses imóveis, é isso? Bom, Fabi, a gente tem o lote número 24 também, que agora a gente vai para o sudeste, a gente vai para a cidade de Magé, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. É um imóvel localizado na Rua Projetada, B5, Fazenda Sobradinho, Vila Inhomirim, lá em Magé. Qual que é o lance inicial desse imóvel? Esse daí é R$ 212.288. R$ 212.288? R$ 212.288. R$ 212.288. E o legal desse daí é que, se tiver calor, está próximo do aquapark. Então, dá para ir lá, aproveitar. É, tem um aquapark lá perto? Tem, pertinho. É um parque aquático, um ponto turístico lá da região. Está calor, estou sem uma piscina, bora ali no parque. Ah, já é, né? Já é. Já é, pode crer. Bom, você do Rio, você do Brasil inteiro, a gente tem diversas oportunidades. Este é o Oro no Lote, tá? É aqui que você vai saber as novidades que irão a leilão. As novidades ou as principais oportunidades, como você quiser, tá bom? Do leilão que vai amanhã. No caso hoje, tá? Dia 29 do 6, a gente está anunciando o leilão do Banco Santander. Leilão de imóveis que já está disponível no nosso site e que tem o período aí de fechamento, né? Data dia 3 do 7 e horário de fechamento 11 horas da manhã. Lembrando que amanhã também, dia 30, teremos aí um maravilhoso, um espetacular leilão às 9 e meia da manhã de veículos. Média monta, pequena monta e também veículos aí de frota às 9 e meia da manhã com diversas oportunidades, aproximadamente aí mais de 300 oportunidades quando o assunto é veículos. Mas voltando aqui aos imóveis, aqui no Oro no Lote, você tem um apartamento também em São Paulo. Agora a gente volta para São Paulo, não é isso? É isso aí. Na Rua Paim, próximo da 9 de julho, perto da Avenida Paulista. Muito bem localizado esse imóvel, hein? Excelente localização, próximo da Avenida Paulista. Então, assim, se está próximo da Avenida Paulista, está próximo de tudo. Coração financeiro da cidade de São Paulo, aliás, o coração financeiro da América. E gastronômico, né? Da América Latina, coração gastronômico. Aliás, São Paulo é até suspeito de falar, porque é a cidade mais acolhedora do Brasil, né? Isso é verdade. Fala mais desse imóvel, Fabi, por favor. Então, vamos lá. É um apartamento. Ele está localizado no 11º andar, então, andar alto, não tem muito ruído da rua, bem bacana. Também dá para financiar. E o lance inicial, adivinha de quanto? Olha, eu não faço a menor ideia. Mais de 100 ou menos de 100? Hum... Boa pergunta. 107, 250 mil. 107? 107 mil. Lance inicial, hein? Para você morar próximo da Paulista, próximo do Shopping Frey Caneca, está de graça. 107 e dá para financiar? Dá para financiar. Uau! O que é isso? O que é isso, Brasil? Pelo amor de Deus. Isso daí é uma oportunidade imperdível. Momento oportuno. Oportunidade. Oportunidade bate na porta, mas não gira a maçaneta. E a gente está falando de porta, a gente está falando de imóvel também. Olha só, meu bom. Tem mais uma oportunidade aí do Banco Santander. Leilão de imóveis. Este é o Orno Lote. Se você não se inscreveu ainda na nossa página no YouTube, já se inscreve no canal, já ativa as notificações e fique por dentro de todos os nossos conteúdos audiovisuais. Senhoras e senhores, lote número 41, apartamento residencial desocupado. Kikiki, Baixo Astral, vou para Porto Alegre. Porto Alegre. Tchau. Desocupado. Perto de praças, perto de parque e por uma bagatela de 2 milhões. 210 metros quadrados. Um apartamento super bem localizado. E também tem a possibilidade de financiamento. Esse dá para visitar porque ele está vazio. Então é só entrar em contato. Bonito o prédio, hein? Muito bonito. Muito legal. É só entrar em contato que a gente verifica a possibilidade de visitação. E é isso. Dá para entrar em contato naquele telefone que você falou? Só repete, por favor. DDD 11-2464-6460. Pode falar comigo, ou com a Maiara, ou com o Emerson. Entendi, a equipe de imóveis já está lá à disposição. Aposto, aguardando. Todos apostos para atender aí as dúvidas. Para quem quer arrematar, para quem quer fazer um bom negócio quando o assunto é imóvel. E a gente vai para lá também agora. Para onde a gente vai? Bauru, interior paulista. Fala desse imóvel que fica localizado na rua Alexandrino Rodrigues. 3-50, apartamento 711. Lá no residencial Jardim Olímpico, né? Tem vaga de garagem também? Esse tem vaga de garagem. Qual é o número da vaga de garagem? É o número 36. É um apartamento também de 71 metros quadrados. Próximo a praças, mercados. E também por um valor de lance inicial bacana. R$ 88.800, hein? Repete, por favor. R$ 88.800? R$ 88.800. Que pode ser financiado? Que pode ser financiado. Eu falei para você agora há pouco dos leilões de veículos, né? Eles que acontecem de segunda a sábado, às 9h30 da manhã. Temos também outros leilões aí de veículos, né? No decorrer da semana. Mas por que eu estou falando do leilão de veículos? Aliás, amanhã dia 30 já se prepara e bota na agenda que às 9h30 da manhã teremos mais de 300 oportunidades aí de veículos para você arrematar. Por quê? Com R$ 80 mil hoje, você compra um carro. Aqui no leilão você faz um bom negócio aí, né? Mede a monta, pequena a monta. Mas no mercado você compra um carro popular com R$ 88 mil. No leilão do Santander, você pode realizar o seu sonho de comprar a sua casa, a sua habitação, o seu sonho, por R$ 88 mil com possibilidade ainda de ser financiado. E ainda com uma vaga para você já guardar o carro que você vai comprar no leilão. Mas não tenha dúvida, Fabi. Com certeza. Ó, clinchou, hein? Serviu. Ó, você é louco, hein? Coisa linda, coisa linda, hein? Fala desse imóvel, já falamos dele, né? Esse imóvel já teve 429 visitas no nosso site, ou seja, promete. Promete. Com R$ 88 mil, lance inicial, 429 visitas. Com certeza vai ser bem quisto, bem procurado aí por quem está em busca de realização do sonho. É isso aí. Muito bem, lote número 49 já está pintando na tela neste Olho no Lote, que daqui a pouquinho já vai chegar no finalzinho. Mas antes, Olho no Lote Especial, falando de imóveis do Banco Santander. Leilão do Banco Santander, um leilão especialíssimo que vai segunda-feira aí se finalizar, né? Vai ser finalizado segunda-feira, a gente já está na prévia aí, né? Você já pode mandar o seu lance, mandar a sua oferta lá no nosso site, já está disponível. Se você não tem cadastro ainda, cadastre-se no nosso site e esteja apto a ir a comprar o seu imóvel este do Banco Santander. É um apartamento residencial, olha isso. Zona Leste. Zona Leste. Quantos metros que você mora do metrô, Luiz? No histórico, o bairro da Penha. É isso aí. Ah, vai pertinho. Ah, 900 metros, mais ou menos. Então, bora se mudar, porque esse é 700 metros do metrô Penha. Sério? Sério. É, eu sei onde fica isso aí. Eu não moro aí não, mas eu gostaria, porque esse condomínio é legal. Olha, o Vitor Ramos está indo lá, porque o Vitor conhece também a Zé L. Olha o Vitão lá. Esse imóvel é novo, viu? Esse é. Esse imóvel é novo. Fala aí dele. É um apartamento também de 37 metros, como eu disse, a 700 metros da Estação Penha, pertinho. Também próximo da Estação da Vila Matilde, um pouquinho mais distante, mas é um perto longe. Ele está mais ou menos entre as duas estações, a Vila Matilde e Penha. É, a Vila Matilde dá mais ou menos um quilômetro. Esse daí está dando da Penha 700 metros. Então, dá. Dô, querida. É, dá para ir a pé, vai. Dá, dá sim. Você que é corredor, por exemplo, vai como, né? Eu acho que em qualquer lugar, dá para você ir a pé para qualquer lugar, desde que você tenha disposição para isso. Então, acho que isso é muito relativo. E esse daí está indo por um valor de 160 mil e 600 de lance inicial. Lance inicial de 160 mil? Isso aí, para você morar perto do metrô. Do lado. Do lado. Oportunidade como essa, dificilmente terá outra. Então, assim, aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades aí. Este é o Olho no Lote especial com leilões de imóveis do Banco Santander. Este leilão já está disponível no nosso site www.sodressantoro.com.br E se você não tem cadastro ainda, já se cadastra, já lê as condições de venda específicas para os imóveis do Banco Santander e esteja apto a comprar imóvel aí, né? Seja ele qual for, nós temos outras diversas, outras oportunidades. Mas a gente está destacando essa, nesta quinta-feira, dia 29 do 6, essas oportunidades para que você faça um bom negócio também quando o assunto é imóveis. Lembrando que nesta sexta-feira, amanhã, teremos aí diversas oportunidades, às 9h30 da manhã, quando o assunto é veículos, tá? Veículos de pequena monta, média monta e também veículos de frota. Tá certo? Amanhã teremos aí lotes da Porto Seguro, da Azul Seguros, da Tóquio Marine, Let's Entacar, Zurique Minas Brasil, entre outras empresas. E também a gente destaca às 15h os leilões de materiais e equipamentos que também estão lá disponíveis no nosso site, tá bom? Fabi, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Um grande abraço para você e para toda a equipe de imóveis, tá? Que vocês consigam aí, que nós consigamos vender tudo. E nessas condições aí que o Banco Santander está colocando, né? Nessas condições de, inclusive, imóveis serem financiados, mesmo arrematados, em leilão, eu acho que esse leilão tem tudo para ser um grande sucesso. Também acho, só não compra quem não quer. É barato, né? E barato. E barato é. Isso aí. Muito bem, obrigado pela sua audiência, você que esteve conosco e até... Obrigado pela sua audiência e até o próximo Olho no Lote. Tchau, tchau, gente. Sou André Santoro, 4.4, apaixonados pela batida do martelo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.